Música 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 Eu vou cantar, bate na palma, gira Música Vamos lá Música Música Um grado forte ecoou Acedendo a chama de nossa igualdade O chula forte se juntou Quando a nossa ginga Por a liberdade Lá, 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 lá E a nossa reina Desfilar Lá, 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 lá A nossa escola Que vem a celebrar Música